Tony Gordo! O Deloitte vem da camisa! Tem cinco estrelas na camisa! Aos 53 anos, Tony Gordo vendeu! Quinhentos mil reais, contratou Universal Music, gerenciamento de carreira, um ponte cá! Você é descarado, viu rapaz? Pony! Lá é esse outro, pô Pony! Pony, vem aqui! Vamos ganhar o The Voice, pessoal! Vamos poder...